Bom, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para criar as páginas de conteúdo para o nosso site. Esse site de exemplo que a gente está criando, ele está relacionado a um simpósio, um evento acadêmico que vai ser realizado. Então, para esse simpósio, eu vou criar cinco novas páginas de conteúdo. Uma página contendo a apresentação do evento, uma página contendo o cronograma, uma com informações de palestrantes, uma página de contato e uma página de inscrições. Para criar uma página de conteúdo, a gente precisa estar logado aqui nesse painel de edição. Então, eu venho e entro no painel de edição, clico na opção meus sites e na opção de meus sites eu localizo a página que eu quero fazer a edição. No caso, a nossa página é a página do simpósio e clico em painel. Pronto, agora eu estou apto a fazer todas as edições nessa minha página. Para adicionar uma página de conteúdo, eu preciso aqui no menu lateral, clicar na opções páginas, adicionar nova. Quando vocês entrarem nessa área de adicionar página, vocês vão ver que vai ter uma página de exemplo já criada. Vocês podem aproveitar esta página e editá-la de acordo com a sua necessidade, ou vocês podem excluir essa página. Nesse caso, eu vou optar por excluir esta página. Pronto, agora o meu site está sem nenhuma página de conteúdo criada. Para criar uma nova página, então, a gente tem que clicar aqui em cima na opção adicionar nova. Eu preciso, então, informar o nome da página. Então, eu vou colocar aqui o título da página. Neste caso, então, a nossa primeira página vai ser informações sobre o evento. Então, eu vou colocar como título sobre o evento. E aqui nesse quadro inferior, vocês vão ter um corpo de edição de texto, muito parecido com os que a gente utiliza nos editores comerciais, como o Word, por exemplo. Então, aqui vocês podem colocar o conteúdo da página. Então, aqui eu digitei o conteúdo da página, coloquei o título do simpósio, como parecido em destaque, e coloquei aqui uma breve descrição sobre o evento. Então, eu posso fazer a edição utilizando todos esses botões de edição, como a gente faz no Word. A gente pode também adicionar mídias a esta página. Eu posso colocar uma foto, eu posso colocar um vídeo, fazer o upload de um vídeo e assim por diante. Então, se porventura eu quiser colocar aqui uma imagem que represente o meu simpósio, eu posso fazer aqui por esse botão adicionar mídia. Quando eu entro nessa opção, eu vou ser direcionada para a minha biblioteca de mídia, onde eu já vou ter todas as imagens que eu adicionei anteriormente. Eu posso aproveitar, então, uma destas imagens, ou clicar na opção enviar arquivo para adicionar uma nova imagem do seu computador. Então, nesse caso aqui, eu vou adicionar já uma imagem que eu já tenho feito o upload. Seleciono a imagem e clico em inserir na página. Pronto, a imagem foi colocada aqui na nossa página. Eu posso clicar sobre ela e fazer todas as edições necessárias. Opcionalmente, a gente também pode adicionar um vídeo do YouTube. Para fazer a inserção de um vídeo do YouTube, basta eu copiar o link do vídeo aqui no corpo de edição. Então, aqui como exemplo, eu colei um link de um vídeo do YouTube. Vejam que já vai aparecer uma prévia. Uma vez feitas todas as edições que você deseja, você pode ter a opção de publicar e já ficar disponível, então, para navegação e acesso pelos seus visitantes, ou você tem a opção de salvar como rascunho, caso você queira continuar a edição posteriormente. Neste caso, então, eu já vou publicar esta página. Bom, a página, então, foi criada e se a gente acessar agora o nosso site, eu vou conseguir visualizar essa página criada. Entrando aqui no nosso site, vejam que eu já consigo ver aqui embaixo da opção de início, uma página escrita sobre o evento, que é a página que eu recém criei. Então, clicando sobre ele, a gente vai verificar, então, todas aquelas informações que eu forneci no ambiente de edição. Vou retornar aqui para o menu de edição e eu vou criar os outros tipos de páginas que a gente está sugerindo. Então, eu posso criar quantas páginas eu quiser. Vou clicando sempre em adicionar nova no menu de páginas a cada nova página que eu queira adicionar. A minha próxima página que eu vou criar para o nosso evento, o nosso site do nosso evento, vai ser a respeito à programação. Então, eu vou colocar como título programação e aqui no corpo de edição eu vou colocar as informações necessárias. Fiz a inclusão do texto que vai compor esta página, concluí as minhas edições, não vou colocar nenhum tipo de imagem, clico em publicar. Vou adicionar uma nova página. Esta nova página vai ser referente às informações dos palestrantes. Então, eu vou colocar aqui como título palestrantes. Neste nosso caso, a gente, para este evento, teremos dois palestrantes, o professor José Ednilson e eu. Então, eu vou colocar aqui o nome dos dois palestrantes, as suas instituições de origem e a gente pode colocar uma imagem, né? Uma imagem do professor José Ednilson e uma imagem minha. A inserção das imagens é feita a partir da opção adicionar mídia. Então, eu vou colocar uma foto dos dois palestrantes, vindo aqui na opção de enviar arquivos. Eu vou selecionar as fotos dos arquivos do meu computador. Então, aqui eu tenho uma imagem do professor José Ednilson e uma imagem minha. Eu vou adicionar primeiro a imagem do professor José Ednilson. E eu posso fazer a configuração de modo que fique com a imagem e o nome do lado, ou então a foto e o nome embaixo e assim por diante. Eu vou optar por fazer foto e informações abaixo. Pronto. Agora eu vou adicionar uma nova mídia, que vai ser uma foto minha, representando então o segundo palestrante. Uma vez adicionada então as duas imagens e as informações de nome e instituição de origem, não quero colocar mais nenhuma informação. Poderia colocar aqui link para o currículo lá, antes e assim por diante, tanto faz. Venho e clico em publicar. A nossa próxima página que a gente vai criar é uma página de contato. Então, nesta página eu vou querer deixar disponível um formulário, onde o visitante pode preencher as suas informações básicas, como nome, endereço de e-mail, e enviar uma mensagem para os organizadores do evento. Então, eu vou criar esse formulário a partir já de um formulário padrão disponível no sistema Páginas UFSC. Então, antes de criar a página, eu venho aqui no menu lateral, na opção de contato. E clico na função aqui, na formulário de contato. Certo? Então, quando eu venho aqui no formulário de contato, eu vou verificar então que eu tenho aqui um código, um shortcode. Então, eu clico sobre esse formulário, que vai ter aqui uma configuração que já está pronta, e eu copio toda essa informação. Então, dou um contra um C. Então, eu copiei toda essa informação. Pois bem, essa informação que está posta aqui já nesse formulário pré-configurado, vai permitir que eu crie um formulário de contato no meu próprio site. Então, uma vez que eu copiei essas informações, eu posso criar a minha página de contato. Então, eu venho aqui e clico na opção Páginas, Adicionar Nova. Essa página, então, vai ser uma página de contato. Então, aqui no corpo da página, eu vou colar aquela configuração que eu copiei do formulário padrão do sistema Páginas UFSC. E não faço mais nada. E venho aqui e clico em Publicar. Entrando aqui no nosso site de exemplo, vejam que eu já consigo ver as páginas aqui de contato. E aqui vão aparecer o formulário já pré-configurado. Então, o usuário vai colocar o seu nome, o e-mail, o assunto e a mensagem, e ele vai enviar. Quando ele clicar no botão Enviar, essa mensagem vai direto para o e-mail do administrador da página. Bom, retornando aqui para o nosso campo de edição da página, de páginas do nosso evento, só falta eu criar agora uma página relacionada a inscrições. Neste curso, vocês vão aprender a como trabalhar no sistema de inscrições da UFSC. E o sistema de inscrições da UFSC é uma plataforma à parte dos sistemas Páginas. Então, ao invés de eu criar uma página contendo um link para acessar as inscrições, eu posso criar um link que vai aparecer na lateral direita do meu site. E quando o usuário clicar nesse link, ele automaticamente vai ser direcionado para o sistema de inscrições UFSC. Então, para adicionar um link de acesso ao sistema de inscrições UFSC, que vai funcionar como um menu lateral, vai aparecer no menu lateral, a gente precisa vir aqui nessas opções em aparência, menus. Então, vejam que aqui aparecem no campo Páginas todas as páginas que a gente criou. As páginas de conteúdo de contato, palestrantes, programação e sobre o evento. Certo? Então, para eu adicionar um link de acesso a este menu, eu venho aqui nessa opção, links personalizados. Então, aqui no endereço eu coloco o endereço do sistema de inscrições UFSC, que vocês vão aprender a criar. Então, eu estou colocando aqui de exemplo um sistema de inscrições. E como texto do link, que vai aparecer para o usuário, eu vou colocar o texto inscrições. Clico em adicionar ao menu e ele vai ser incorporado aqui nessa entrada. Aqui embaixo, nas configurações do menu, eu tenho que deixar habilitada essa opção navegação em exibição. E eu venho aqui e clico na opção salvar menu. Vejam que agora aqui nessa lateral aparecem todas as páginas que a gente criou, né? Páginas de contato, a página dos palestrantes. E quando eu clicar aqui em inscrições, eu vou ser direcionado para o sistema de inscrições UFSC. E quando eu clicar aqui em inscrições, eu vou colocar aqui em inscrições.